Eu quero fazer uma saudação especial aos atuais reis da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, Sua Majestade Diego Liberty e Sua Majestade a Rainha Iris. Nós temos, num seridóquia de todos nós, uma ancestralidade indígena, europeia e africana. Com o tempo, quem vai mais se afirmando é a nossa ancestralidade europeia, e nós temos muito orgulho dela. O livro Velhas Famílias do Ciridó, publicado por Olavo de Medeiros Filho há 40 anos, veio trazer a confirmação que nós escutávamos de nossos antepassados, de sermos descendentes de portugueses. Somos de fato. Mas essa ancestralidade europeia nos faz questionar o extermínio da nossa ancestralidade indígena e a negação da nossa ancestralidade africana. Porque mesmo que alguém do nosso seridó de agora pudesse fazer um mapeamento genético e tivesse a certeza de que não tem sangue africano correndo nas veias, entretanto, o nosso seridó é africano. Então existe uma genealogia social que nos envolve a todos e que nos dá origem. E negar qualquer uma dessas ancestralidades é negar a nossa identidade. O nosso seridó é indígena, o nosso seridó é europeu, o nosso seridó é africano. Merece uma atenção especial o trabalho do professor Hélder Macedo, que lançou recentemente o livro Outras Famílias do Ciridó, que é um livro que dá visibilidade às famílias crioulas, pardas, do seridó. E o trabalho de Juli com o professor, já falecido, nosso saudoso, o Iraquitã Kennedy de Macedo, que publicaram com José Cleuton, o guia cultural afro do seridó. Infelizmente, nós ainda vivemos em uma construção de identidade que parece negar umas partes da nossa ancestralidade. É como se nós não quiséssemos assumir a nossa africanidade no seridó. Nós não teríamos o seridó que temos, nós não teríamos essa constituição europeia que temos se não fosse a colaboração africana e indígena do seridó. Por isso, eu penso que este evento pioneiro de congregar todas as irmandades do Rosário do Seridó, um desejo do saudoso padre Auzonio Tese Araújo, deve ser repetido no calendário cultural de Caicó. Porque a festa do Rosário, que tem a sua dimensão cultural, tem, evidentemente, a sua raiz, a sua essência de fé. E na fé, nós somos todos irmãos. A festa deste ano tem algo diferente dos anos passados, padre Guilherme? A festa de Nossa Senhora do Rosário de 2021 tem o diferencial de ser pós-pandemia ou pós o momento crítico que já conhecemos até agora da pandemia. Então, é uma festa que tem muito a nos falar porque é um lugar de resistência. Nós, como dizia o professor Luiz Eduardo no evento de agora, nós ficamos comovidos, chocados, perplexos com todas as atrocidades promovidas por Hitler e por todo o nazismo na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração. Mas nós nos esquecemos de que nós somos filhos dos algozes de muitos africanos. Africanos que foram marcados a ferro, que foram torturados até a morte, que foram vendidos na separação de filhos e pais. São histórias muito dramáticas que nós não podemos silenciar nem esquecer, porque esquecendo a tortura que o Brasil e que as Américas impingiram aos negros, nós estaríamos esquecendo a nossa capacidade de ter compaixão e empatia.